Hoje vamos desenhar o Venom Fala meus amigos, tudo bem? Sejam muito bem vindos a mais um vídeo do canal Bill Desenha Meus amigos, olha só, eu criei um Instagram novo pra manter um contato mais próximo com você aí do outro lado, tá bom? Lá eu vou postar várias fotos, vídeos, stories, a gente vai conversar lá com um amigo, bater um papo legal de amigo Falar bastante sobre arte, beleza? Então peço que você já me siga lá, é o arroba Bill Desenha Me siga lá que todos os dias eu vou estar fazendo postagens bem legais Dito isso, agora bora lá, bora desenhar Tá afim de aprender a desenhar e a colorir com material escolar e assistir aulas gravadas em tempo real Mostrando detalhe por detalhe cada técnica de pintura, segredos e alguns macetes? Clique no primeiro link na descrição para saber mais detalhes Fala meus amigos, vamos lá cara, começar a desenhar aqui o nosso Venom, tá bom? Vou começar aqui fazendo aqui a cabeça dele, então a gente vai fazer um formato meio circular pra fazer a cabeça do Venom Observe bem com detalhes, tá bom? Se precisar vai pausando, volta o vídeo, beleza? Vou te ensinar passo a passo, então fica até o final que a arte vai estar bem legal, tá? Fiz ali um formato levemente oval pra fazer a cabeça dele Já vou puxando aqui uma linha curva pra fazer a boca dele, pra fazer o maxilar dele Então deixe bem bacana, bem grandão, tá? Eu exagerei um pouquinho mais do que tá ali na foto, certo meus amigos? Eu quero fazer a boca dele um pouco maior, um pouco mais aberta assim, um pouco mais monstruosa Observe aí com detalhes, tá? Tá parecendo mais ou menos como se fosse uma coxinha de cabeça pra baixo, beleza? Vou ali ver mais ou menos já que fica o centro do rosto Vou arredar um pouquinho pro lado e já vou começar a puxar o primeiro olho dele Olha só, fiz uma linha curva Observe bem os detalhes, certo meus amigos? Já deixa teu like aí se você tá gostando desse tipo de vídeo Se você gosta de desenhar, já deixa teu like, te inscreve, tá bom? Toda semana tem vídeos exclusivos, só aqui no canal Biodesenha Finalizei o primeiro olho, vamos agora fazer o segundo olho Fiz ali uma curva e vou fechar também com o outro olho Não te esquece de já me seguir no Instagram, tá bom? Criar um Instagram novo pra gente conversar lá como amigos Uma conversa bem próxima, tá bom? A gente vai poder bater um papo legal sobre arte, sobre desenho, sobre pintura digital, beleza? O meu Instagram é o arroba Biodesenha Comecei a fazer a boca dele lá como se fosse tipo um sorrisinho, beleza? Fiz ali uma linhazinha curva como se fosse tipo um sorriso E vou começar a fazer aqui o desenho das gengivas do Venom Veja bem com detalhes aí, são várias linhas curvinhas, tá bom? Vamos fazer aqui com bastante calma aqui Que essa parte é a parte que eu acho que é a parte um pouco mais, digamos assim, detalhada, tá? Que é essa parte da gengiva e a parte dos dentes do Venom Vamos lá começar a fazer os dentes São pontudos assim e curvos, tá? São vários dentes Então vamos fazer essa parte aqui com calma São muitos, muitos dentes, tá? Então a gente vai fazendo esse dente curvado Primeiro de um lado, depois a gente vai passar pro outro lado Já te escreve aí meus amigos, já fiz muito desenho legal aqui no canal, tá bom? Já fiz vários jogadores de futebol Já desenhei vários youtubers e vários personagens de filmes e desenhos, tá bom? Deixa teu like aí e comenta também o que você tá achando desse desenho Ou me dê uma sugestão pro próximo vídeo que você quer que eu faça aqui no canal Biodesenha Quem sabe a sua sugestão pode sonhar o próximo vídeo aqui do canal Vou finalizando ali na lateral dos dentes, tá bom? Vamos ter um pouquinho mais de paciência aqui, vamos ter calma Que essa parte aqui é um pouquinho mais detalhada, mas é bem tranquilo de fazer Você aí que é iniciante no desenho Eu criei um ebook especialmente pensando em você Nele eu vou te ensinar como desenhar qualquer coisa Vou te dar muitas dicas e muitas imagens pra você se inspirar e aumentar a sua criatividade Tudo isso custando menos que um lanchinho Link aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado E aí meus amigos, pois é, esse daí é o meu ebook, é o meu livro digital que eu criei especialmente pra você Se você quer evoluir anos e alguns dias, cara, esse ebook vai te ajudar muito, beleza? Você vai evoluir muito o seu estilo, o seu traço, tá bom? Anos e alguns dias O link vai estar aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado Vamos lá fazer ali a língua do Venom Você pode ver também que eu fiz ali mais ou menos como se fosse um S, tá bom? Uma linha curva e vou dando mais uma curva lá pra cima Quero fazer uma língua bem grandona Essa língua tá um pouco diferente da língua da referência dessa imagem, como você pode ver, tá bom? Ela é um pouco maior e um pouco mais curva Ó, aí eu venho fechando ela, a ponta dela é mais fina Depois ela vem engrossando Olha lá como eu vou finalizar Vou fechar ali por baixo, certo? Beleza? Agora eu apaguei ali os traços, né? Apaguei a linha ali do maxilar, da boca ali do lado Pra não passar por cima da língua, certo? Vou fechar aqui o outro lado Da boca do Venom E se você gosta do Venom, deixa um like aí, meu amigo, tá bom? Se você já chegou até aqui e ainda não deixou um like Cara, por favor, tá? Se ajuda aí que seu like é muito importante pra esse vídeo chegar em mais pessoas que gostam de desenhar assim como você Olha lá, vou fazer agora alguns detalhes aqui na boca dele, né? Como se fossem umas peles assim, umas... Meio que enrugado, tá bom? Vou fazer agora aqui embaixo, meus amigos A parte da gengiva novamente, tá? Como foi lá em cima Só que agora é uma parte um pouco menor Então vai ser mais fácil de fazer E mais rápido Aí eu vou aqui fechar os dentes, né? Pontudos e levemente curvados Pronto, fechei ali Terminei agora Vou fazer alguns dentes por dentro dos dentes também, né? Que tem um monte de dentes um por cima do outro Então eu vou aproveitar e colocar mais alguns ali por trás Bem tranquilo de fazer, beleza? Vamos aqui agora detalhar algumas... Botar mais alguns dentes aqui também Tá faltando uns dentes aqui Tem umas brechas aqui sem dente Bora completar com dente, cara Dente é o que não falta nessa boca aí, meus amigos Vou fazer mais alguns detalhes aqui do lado da boca dele, né? Como se fosse assim uma... Uma pele assim meio que engilhada, certo? Vamos começar agora aqui a fazer aqui essas curvas na língua do vento São linhas finas assim, curvas, né? Pra demonstrar ali o movimento da língua dele Pronto, gostei do resultado Tá ficando bem legal Agora vamos começar a fazer aqui uma parte do corpo do Venom Vou puxar ele de cima, próximo ali do início da boca Dos dois lados, tá bom? Fazer uma linha curva pra baixo Tá? Que vai começar pra começar a fazer essa parte aqui do ombro do Venom, certo? Olha só, bem tranquilo de fazer Compartilha com um amigo seu se você tá gostando desse desenho aqui Se você gostou do meu canal, se você é novo por aqui Compartilha com um amigo, tá bom? Que gosta de desenhar também Pra ele aprender a fazer esses desenhos aí super irados Ó, fechei ali embaixo, tranquilo Vou começar a fazer alguns detalhes aqui pelo corpo dele Algumas linhas assim, traçadas, tracejadas Tá? Umas como se fossem mais hachuras, tá? A gente chama de hachuras Essas linhas que a gente faz assim A gente chama de hachuras Então vou fazer alguns desenhos com mais linhas ali Tá? Pra deixar o desenho um pouco mais detalhado Pra daqui a pouco começar a colorir ele, beleza? Cara, eu já fiz alguns homerangues aqui no canal também, tá? No final do vídeo eu vou deixar aqui um... Um... Um vídeo pra você assistir de alguns homerangues Que eu já desenhei aqui também, beleza? Agora sim, meus amigos, tô gostando aqui Parece que tá bem legal Agora vamos lá, colorir a nossa arte Vamos pras cores Lembrando que esse vídeo aqui é todo colorido no Photoshop Se você quer aprender pintura digital, cara Quer colorido no seu computador e trabalhar com a sua arte Vou deixar o link também de cursos aqui na descrição desse vídeo, tá bom? No primeiro comentário fixado Vai ter curso de desenho digital Curso de desenho com lápis de cor E vou deixar também o link do meu e-book Pra você aprender a desenhar qualquer coisa Pra você que é iniciante, começou a desenhar agora Vou te ensinar a desenhar qualquer coisa Com várias dicas e várias técnicas incríveis aí Que você vai evoluir anos em alguns dias Tá, colori o Venom já Já passei um cinza ali escuro Comecei a detalhar Coloquei as sombras Coloquei os brilhos, luzes e tudo mais Tô pintando aqui os dentes dele Que são bastante dentes, né? Tô passando aqui um cinza meio amarelado Vou começando a pintar também as gengivas dele Sombrilha dos dentes Agora vamos passar pra essa língua do Venom, beleza? Muito obrigado meus amigos E aí, vocês já assistiram algum desses vídeos aqui Que eu fiz e ainda não? Clique aí pra dar uma olhada, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo Falou!